Olá, bom dia. E hoje estou aqui na minha hortinha para mostrar a vocês... que hoje chegou o dia de eu estar limpando, né? Já tirei bastante matinho. Olha onde foi que eu joguei. Também minha horta está suja. Muito cheia de mato, mas também está muito linda, olha. Com muitas couves. Fiz até uma pequena colheita nesse instante. E está assim. E sempre, quando a gente tem uma horta, a gente tem que estar cuidando. Eu já removi aqui uns matos. Como a terra aqui é sempre úmida, aí fica fácil. Tirei uns com a enxada, outros com a mão, fui me apoiando. E mostrar aqui vocês também um pezinho de pimenta. Essa pimenta aqui é pimenta de cheiro. Também mostrar o que eu fiz aqui com o pé de repolho. As folhas dele estavam tudo caindo. Aí eu peguei, podei, para ficar desse jeito. Aí eu tenho matos, tudo por aqui. Que hoje eu vim limpar a minha horta. Aí esses repolhos, eu estava achando que eles estavam com muita folha. Aí eu peguei e tirei todas as folhas. Eu deixei só assim, porque a cabeça do repolho já está para colher. Então aí, deixei aqui uns pezinhos de pimenta, que é pimenta de cheiro. Ali é couve, que eu fiz colheta semana passada. Aqui também eu tenho um pezinho de remédio. Isso aqui é poejo, muito gostoso o chá dele. Uma delícia. Pensa num chá maravilhoso. Então, também tenho aqui esse pezinho aqui de repolho. Pezinho não, pezão. Está gigantesco. Em todo lugar aqui da minha horta eu tenho erva-cidreira. Esse pé de repolho aqui, esse pé de repolho, eu vou falar para vocês, eu não plantei. A semente caiu e ele nasceu. Olha como ele está lindo, 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 lindo. Tem mais aqui, mais couve. Aqui eu tenho muita couve. Olha o que eu fiz hoje também. Não tive como mostrar. Eu removi bastante matinho. E está assim, bastante mato mesmo que eu removi. E sempre a gente tem que estar cuidando da horta, né? Que é para ela ficar bonitinha, senão não fica. Uma maravilha, né? A pessoa ter a horta e cuidar da horta. Então, é muito bom também, né? Mexer com a terra, molhar. Sentir o cheiro de terra molhada. Então, aqui, eu também removi bastante matos. Tem até um pezinho de mamona aqui. E eu não vou jogar fora, vou deixar aqui no meio mesmo. Porque a formiga vem, come e acaba levando para a casa dela, né? Aí depois vai virar mofo, né? Aí ela vai comer e vai matar as outras que estão lá na casa. Porque a mamona, ela é veneno para a formiga. Ela tem toxina. Então, a minha ideia é essa também. Quando eu removo os matos, aí, ó. Eu não jogo fora. Eu ponho aqui, ó. Até secar. Igual aqueles dali, ó. Olha o tanto de mato seco que tem. Deixa eu ir mais de perto. Então, a minha ideia é essa aqui. Isso aqui é tudo mato removido, né? Aí eu não jogo fora. Olha o que é que eu faço. Se eu deixo aqui, aqui mesmo já vira o adubo. Muito importante fazer isso, né? Então, aí os matinhos ali, ó. Que eu removi. E aí eu vou jogar fora. O mato não pode jogar fora. De jeito nenhum. Porque serve de adubo. Também não é para jogar mato verde em cima das plantas, não. É para deixar secar. E depois ele vira um excelente adubo. Então, está aqui, ó. Tudo secando. Ali as folhas de mamão. Que eu removi também. Tirei. Ali, ó. Aí eu tirei. Está seco. Ali já serve de adubo também. Olha o tanto de manga que eu tenho aqui. Daqui a uns dias, estou tendo manga para fazer suco. Para comer. Fazer salada. Eu pedo manga que está hipercarregado. Aqui é manga espada. Uma manga deliciosa. E essa manga aqui, ela fica gigantesca. Pensa numa manga saborosa. E eu faço até polpa. E coloco na geladeira. Para ficar muito tempo. Então, é isso aí. É só benção. A maravilha da natureza, né? Também aqui, eu tenho pé de limão. Mostrar a vocês aqui, ó. Esse pezinho de... Pezinho não. Pezão. De hortelã. Esse hortelã que eu faço salada. Poio de macarrão. Poio de muita coisa. Pensa aí. Fica uma delícia. Uma delícia. Uma maravilha. Vou finalizar com vocês agora. Vou finalizar. Mostrando aqui, ó. Esses pezinhos de alface lisa. Elas já estão tudo grandes, né? Crescidas. E para fazer aquela salada deliciosa. A semana que vem eu já vou estar colhendo. Eu ia mudar, mas elas cresceram lindas assim. Eu não vou mudar. No meio também tem pé de hortelã. Então, mostrando aqui o trabalho que eu fiz, né? Que eu removi os matos. Deixei ali, ó. Vou deixar esses matos secar. Para depois, então, transformar em adubo. Então, despeço aqui de vocês. Né? Vou despedir de vocês agora. Desejando para vocês um dia excelente. Muita paz. Um dia cheio de harmonia. Final de semana maravilhoso aí para vocês. Fiquem todos na paz de Deus. Um excelente dia. Se você ainda não é inscrito no canal. Inscreva-se. Venha conhecer novas experiências, né? Que cada um de nós tem experiências para estar sempre passando, né? Não desperdice aí sua terra. Plante. Cultive. E viva feliz. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.